6h45 para falar sobre a unidade prisional do regime semiaberto aqui de Três Lagoas, né? A unidade prisional masculina do regime semiaberto de Três Lagoas está passando por um processo de modernização. O projeto que envolve investimentos de aproximadamente 30 mil reais visa melhorar a segurança e a infraestrutura da unidade, ao mesmo tempo que cria novas oportunidades de trabalho para os internos. A reportagem é do Sidney Cardoso. Há quatro meses, o reeducando Edmilson Gonçalves, de 49 anos, estava no regime fechado, mas conseguiu a transferência para o semiaberto, o que lhe permitiu retornar à sua antiga carreira de pedreiro dentro da unidade masculina de regime semiaberto de Três Lagoas. Agora, ele trilha um novo caminho. Ah, faz mais de 10 anos que eu atuava como pedreiro, aí fui preso, né? Aí tive essa oportunidade aqui no semiaberto para trabalhar aqui. Graças a Deus, deu certo. A gente, seis e meia, tomou café da manhã, às sete horas a gente assina o ponto aqui, vem para a obra, trabalha até às onze, volta uma hora, sai quatro e meia da tarde para dentro para tomar banho, ficar na cela. Mas a gente, o serviço aqui é bom, o pessoal, o tratamento é bom, melhor do que lá em cima, né? Graças a Deus, logo eu estou na rua. O caso dele não é o único na unidade prisional de regime semiaberto de Três Lagoas, que emprega outros 168 internos, sendo 136 do regime semiaberto e 32 do regime fechado. A capacidade da unidade é de 210 detentos e possui sete celas. Esses internos prestam um monte de obra para atender às demandas de nove convênios, sendo um com a prefeitura e oito com empresas privadas. A Demi Oscar de Souza, de 35 anos, está há oito meses nessa unidade prisional do semiaberto. Antes de ser preso, ele trabalhava como construtor de obras. E mesmo em reclusão, sempre buscou trabalhar para ajudar os outros e a si mesmo. O juiz já tem outra visão de nós, né? Você tem direito de três, remissão, o trabalho, a escola e o curso de teologia, certo? É um benefício muito bom para nós. Vixe Maria, é uma portaria que abriu aí, que em lugar nenhum tem, né? É só aqui no Mato Grosso do Sul. Trabalhar no semiaberto já é uma exigência que deve ser cumprida pelo detento transferido para esse regime. No entanto, esse trabalho é desejado por muitos devido às oportunidades que a unidade oferece. Os internos recebem um salário mínimo, mais R$ 60,00 de ajuda de custo. Dentro da unidade, os reeducandos podem trabalhar em diversos serviços, como obras de construção, manutenção predial, cozinha, limpeza e plantação em hortas. Aqueles que trabalham fora, ao retornarem, passam por um aparelho de segurança para evitar possíveis infrações que possam prejudicar a sua condição judicial. O diretor da unidade prisional semiaberto de Três Lagoas, José Antônio Salles, explicou que por meio das obras de modernização que estão sendo realizadas na unidade, que visam reforçar a segurança, também estão sendo ampliadas as oportunidades de emprego para os internos. Nós estamos com uma obra da MFCON, na incorporadora, que é uma empresa que vai se instalar aqui dentro. Hoje nós temos um convênio com ela interno de semiaberto, e ela está se instalando aqui para dar vaga para presos do regime fechado, trabalharem e estarem aqui no regime semiaberto, mas aqueles que têm bom comportamento e que já trabalhavam lá na unidade penal fechado, através de duas portarias, dos juízes da VEPIM, doutor Luiz Felipe, e o doutor Rodrigo Pedrini, que é o juiz corregedor aqui das unidades penais. A unidade prisional do semiaberto de Três Lagoas é composta por três unidades penais. A colônia penal industrial para Excelso de Lima Vieira Jesus, de regime semiaberto, o patronato penitenciário e o polo de monitoramento virtual estadual. Aqui na colônia penal, os reeducandos podem trabalhar e estudar, o que possibilita a redução da pena e a perspectiva de um novo recomeço. Através do trabalho, a cada três dias trabalhado, eles remem um dia de pena. E também nós temos três salas de aula aqui, e o estudo é no período noturno. Então o interno aqui pode remir a pena tanto pelo trabalho e pelo estudo. E temos desde as séries iniciais até o ensino médio final. Essa unidade é a única unidade no Estado que tem praticamente os 100% dos presos aptos ao trabalho trabalhando, por causa desses convênios e por causa desse trabalho conjunto. E isso é muito gratificante, que também através disso a ressocialização, está sendo feita a ressocialização dos internos. A colônia penal de regime semiaberto de Três Lagoas iniciou o projeto com investimentos de aproximadamente R$ 30.373, que busca gerar mais segurança e oportunidades. Além disso, estão planejadas a ampliação e reforma da unidade, incluindo a substituição das cercas elétricas, a troca de portões, a construção de um novo muro e outras melhorias.